Bom dia, boa tarde, boa noite povo do canal, tudo certinho com vocês, espero que vocês estejam maravilhosamente bem, eu sou Thaisa Bibi e esse final de semana a gente vai passar num lugar maravilhoso chamado Casa Por do Sol e nada melhor do que eu começar esse vídeo no Por do Sol que dá o nome a casa maravilhoso, a gente está em São Braz, é uma cidade da região do Baixo São Francisco de Alagoas fica bem pertinho de Propriar, que é na divisa de Alagoas com Sergipe então na cidade de Alagoas a gente tem Porto Real do Colégio, que é aqui vizinho a São Braz e tem do outro lado do rio Propriar, que já é Sergipe e aqui atrás temos quem? O maravilhoso, o inconfundível, o velho Chico, o rio São Francisco, lindo, maravilhoso ó, gente, eu estou completamente encantada com esse lugar, com essa casa e eu vou fazer uma série de vários videozinhos do que é que está rolando por aqui Rio São Francisco aqui nos abençoando, ele corta uma boa parte do estado de Alagoas então a gente está aqui curtindo e contemplando esse lugar maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão amar ver esse final de semana mas antes faz o que? Se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo, toca o sininho para receber a notificação e sim, bora conhecer a casa Por do Sol e saber o que a gente vai fazer esse final de semana e hoje é dia de café da manhã especial, porque é o aniversário do Eric e foi por isso que a gente veio para cá, né, nesse dia com a família e eu vou mostrar para vocês essa partezinha aqui do deck a parte do café da manhã, tudo chique amanheceu chovendo ó, está chovendo mas até chovendo o dia é lindo tem o pescadorzinho ali o arco-íris ali no fundo aqui, ó o arco-íris até chovendo, minha gente o dia está lindo aqui em São Brás olha ali o pescador olha, agora dá para ver melhor o arco-íris tá bonito, viu minha gente olha ele lá, tudo dá para ver melhor o arco-íris aí tem uma pessoa pescando ali e aqui, ó a casa, Felipe, o tio Lau a gente está organizando o café da manhã do Eric mas é muito, muito, muito lindo muito perfeito essa casa muito perfeito o lugar, tudo ó o céu abrindo, o céu abrindo o céu abrindo, o povo mas agora, ó como dá para ver já tem sol aqui em mim, então o céu já está abrindo, acredito que o dia vai ser lindo e a gente já vai começar com esse café da manhã olha aqui a parte do deck toda essa estrutura já é da casa então tem aqui as mesinhas ali no deck mesmo coloca duas redes as redes estão aqui porque como choveu a gente tirou, né? mas é muito, muito lindo eu estou encantadíssima tem essa lancha também que eles disponibilizam para fazer passeio, né? aqui você vem para o deck e é essa vista perfeita perfeita, perfeita já tem toda a estrutura a parte aqui da mesa estamos montando o café da manhã dê bom dia para os seguidores, Luiz bom dia muito bem ó, tem toda a estrutura já tem coisinhas de mesa posta tem essa torneira aqui, né? para dar apoio e ainda tem essa outra área aqui outra rede essa cadeira de descanso aqui embaixo, ó que lindo vai mais mesas, né? ali a pessoa pode se bronzear e aqui fica a parte do churrasco tem a churrasqueira outro balanço e a parte das mesas aqui também e aqui é a casa ó, é quem vem ali o aniversariante bom dia, aniversariante bom dia, Luiz de dia olha como ele vem ainda se acordando, ó óbvio seu café da manhã especial o Luiz está numa ansiedade é, Luiz está ansioso sentada, ele está com fome essa é a verdade aqui o café da manhã agora, assim, pronto estava todo mundo esperando, né? todo mundo chegar para tomar esse café da manhã com essa vista, né, povo? não me canso de olhar para essa vista dessa casa olha, todo mundo por aqui olha, tomando cafezinho com a vista né, meu amor? não, mano não me canso de olhar mas passar o seu e ela dovio buço cheio o que é que tem para fazer agora? deitar aqui, ó dar uma relaxada com essa vista povo, olha a vista não tem condições de ir tão lindo não, ó estou aqui sentadinha tomando uma cervejinha e, ó, sossego, sossego, sossego como estamos no inverno, né de repente começa a chover de repente faz esse sol maravilhoso que eu mostrei olha, tem um gavião aqui de hoje que ele pega peixe aqui no rio aqui, ó porque está no inverno, né, povo? mas está maravilhoso 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 só esse contato com a natureza esse cheirinho vale tudo reparem olhem o porro do sol que faz jus ao nome da casa que é a casa porro do sol povo, que coisa linda, ó toda a parte ali externa da casa e o porro do sol recebendo os primeiros raios do sol e no fundo aqui a gente tem um pescador ali já indo para o seu trabalho já na sua lida e a gente aqui curtindo esse final de semana ai, que sol maravilhoso eu falei mil vezes e vou falar trezentas mil vezes que eu estou encantada mesmo essa casa é perfeita perfeita, perfeita, perfeita dia amanhecendo aqui, ó bem, bem cedinho aqui tem a parte da varanda da casa o sol está ó, aparecendo ainda a gente está saindo da casa, né vamos aqui para o jardim vou mostrar para vocês ali é o rio é o rio São Francisco aqui tem essa parte com uma quadra, né aí tem uma rede de vôlei eles disponibilizam a rede, a bola tudo certinho olha que lindo então aqui, né pode jogar com a família tudo certinho essa primeira parte aqui é a parte da churrasqueira tem aqui um banco com centro rústico aqui tem a parte da churrasqueira tem esse balanço lindo aqui tem uma mesa tudo é da casa, tá todos esses objetos aí aqui embaixo, ó saindo dessa parte da churrasqueira ó a casa lá a distância que fica aí vem aqui para essa parte de baixo vamos começar a descer aqui para ter acesso ao rio toda a estrutura da escadinha aí tem mais essas duas mesinhas aqui bem, ó bem à beira do rio mesmo olha que lindo tudo decoradinho toda a estrutura já é da casa aí tem mais esse deck aqui com essa cadeira que dá para a pessoa se bronzear com mais decoração é que linda essa bicicleta e aqui a gente tem o acesso da lancha que inclusive nós vamos passear e vocês vão ver esse passeio também de lancha por aqui com a lancha e tem essa rede sim, né para fazer fotos colocar fotos aqui para vocês verem da gente curtindo aí eu já estou no rio e ali tem os barquinhos dos pescadores locais e essa é a visão da manhã, né amanhã sendo o dia aqui no rio e ó que coisa linda que estrutura que estrutura essa casa se a gente tem noção não vamos voltar para a gente vir aqui para essa parte do do deck que é um charme só o dele, né a parte lindo, lindo, lindo lindo ó chegando aqui, ó essa visão aí já tem uma pia uma parte de mesa tudo já vem com a casa incluso, né no aluguel três mesas aqui esse sofazinho que a gente fica sentado contemplando a vista do rio tem esse balanço aqui top mais duas redes você deitar ficar aqui de boa só curtindo essa vista perfeita ó parte aqui do banquinho das redes vou até deitar aqui nessa rede pra vocês verem qual é a visão que a gente tem ui aquele famoso ouvidinha mais ou menos né olhem pra isso bota os pezinhos aqui quer outra vida quer não quer outra rede só contemplando a natureza a gente aqui ó pescador ali vai começar os trabalhos dele povo é muito muito maravilhoso a casa ela tem quatro quartos são todos suítes que é o que eu vou mostrar pra vocês agora a partir da casa fazer o turno na casa quem aluga precisa trazer a parte de roupa de cama pessoal toalha e paga o valor da energia que você consumir nos dias que você ficar cada quarto que é bem confortável tem suíte então é uma casa muito grande e cabe aí tranquilamente de 15 a 30 pessoas que é o que a gente vai ver agora agora vamos sair aqui da parte do deck vou mostrar pra vocês a distância a casa é ali solzinho amanhecendo a casa é ali e vou fazer o tour da casa a parte do churrasco também já fica bem aqui do lado e uma coisa que eu esqueci de falar é que ali também tem um chuveirão um chuveirão ali no final quando você vem do rio essa parte do rio aqui também pode tomar banho dá pra tomar banho bem bem tranquilo tá vamos saindo aqui dessa parte e vamos começar o tour o tour da casa uma das outras maravilhas desse lugar são as vistas do quarto amanhecendo já abre aqui já sente essa vista todos todas as quatro suítes tem acesso a esse varandão aqui com rede também estrutura arrumadinho e a gente tem essa vista perfeita aqui ali a gente já vê aquela parte do deck aqui a entrada da casa por onde a gente subiu muito top vamos fazer a tour dos quartos pra vocês verem o conforto esse é o quarto que a gente tá é o quarto que tem uma cama de casal aí já vem com esses colchões assim o homem é todo estruturadinho com móveis e olha o banheiro o acabamento desse banheiro que luxo ó todo decoradinho todo organizado então isso aqui é uma das suítes são quatro todas dão aqui pra varanda já digitado ali na varanda o Eric o aniversariante bom dia fogo tá vendo e aqui tem os outros quartos que eu vou mostrar também aqui é outro quarto com duas camas de casal também tem ó colchão extra também todo decorado aqui o banheiro e todos com a varanda esse aqui é o segundo quarto com cama de casal tem guarda-roupa banheiro também organizado todos os quartos tem ar-condicionado todos com ar e todos com a vista né que dispensa todos os comentários esse aqui é o quarto do canto e eu vou agora pro último quarto que é a a suíte master ó esse aqui é o que a gente tá esse é outro quarto duas camas então é duas camas uma cama de casal duas camas de casal e uma cama de casal mas todos tem colchão e aqui ó o quarto principal que tem essa varandinha aqui menor é o maior quarto né a suíte tem um cantinho aqui de estudo ó home office tem guarda-roupa tv como eu já falei todos os quartos tem ar esse aqui tem um sofá ó e a cama de casal e o banheiro também arrumado e organizado todos com chuveiro elétrico também essa é a entrada que dá acesso ao rio entrada aqui ó lá em cima ficam as suítes os quartos e aqui embaixo é a parte de sala cozinha tem essa varanda uma sala bem ampla o tio está ali assistindo jogos olímpicos aqui tem a parte da cozinha uma cozinha grande também lembrando que já vem com todos os acessórios né a parte da cozinha tem um fogão grande tem esse freezer tem geladeira né parte da pia estão saindo aqui da sala e é tudo de muito bom gosto decorado tudo estão vendo os luxos é tudo top aqui tem um banheiro social né aqui na parte de baixo tem chuveiro também esse banheiro aqui é a parte de área de serviço né um depósito e a lavanderia estão saindo aqui da sala cozinha a gente vai para a escada que dá acesso às quatro suítes aqui ó essa janela aqui dá acesso para um laguinho que tem aqui no fundo da casa esses coquerinhos que eu vou mostrar também e tem as quatro suítes para finalizar a turma da casa eu vou mostrar esse laguinho aqui no fundo e aqui na parte da casa também tem um laguinho né aqui tem uns peixinhos aí aqui ó cheio de coquerinho de baixinho né vamos tirar os cocos esses coqueiros é bonzinho tirar os cocos mas não dá não para tirar porque eles não estão bons ainda né mas ó os coqueiros aqui aí aqui a gente tem a parte da garagem quando entra entra por ali ó tem aquele portão ali ó aí esse portão dá essas duas casas essa casa e essa daqui mas elas são independentes só são de amigos então quem tiver alugado a casa de lá fica lá e a gente aqui nessa parte né ali ó aqui o rio então a gente entra por aqui pela garagem ou pela parte da frente segura galera estão prontos agora é a hora do passeio se foi pobre não me lembro vamos andar de lanche agora olha já está ali o transporte vou mostrar coletivo coletivíssimo já foi uma turma uma mudança agora vai o resto os mais legais claro ficaram para ir por último aqui ó já chegou o seu genival do nosso motor já aqui ó já vamos pegar o transporte botar os coletes partiu ó já estamos aqui já estou pronta estou trilhando bem deitada aqui para andar de lanche e a galera aqui bom marido chegando também vamos embora o Tilau que é no lugar do motorista vem pra cá como é seu passeio e aí crianças dá um oi minha gente Cristi Mari que menino volgada é assim não se faz mais nem criança como antigamente animada olha estamos aqui trilhando e aí amor está de boa segura bora se bora olha os catapinhos olha aqui ó a gente pegou saiu de lá da casa e está ficando aqui a esse lugar onde já está a galera ali a galera já está ali a galera já está ali onde a gente vai tomar um banho de rio mais tranquilo já vamos pular a gente está aqui ó galera manda um oi aqui para o YouTube oi 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 bora Eric estamos aqui ó na prainha curtindo curtindo é uma prainha meu filho o nome que cidade está aqui uma prainha já estamos aqui ó tomando uma cervejinha gelada só curtir nessa beira de rio bom demais ó povo malas prontas hora de dar tchau espero que vocês tenham gostado desse final de semana aqui com a gente aqui ó tudo prontinho pra gente ir embora se despedindo desta maravilha ó inclusive agora com sol e chuva um cheiro bem gostoso se você ainda não se inscreveu se inscreve no canal dá like nesse vídeo e até o próximo tchau tchau